Yasmin Brunet exibe beleza impressionante em ensaio e agita a web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A modelo e atriz Yasmin Brunet impressionou os fãs com seu novo ensaio fotográfico. A estrela arrasou na pose e deu o que falar na internet. Na imagem, ela apareceu apenas de biquíni e mostrou sua boa forma. Sentada, ostentou suas curvas enquanto caprichava no carão. Os fãs ficaram de boca aberta com a beleza da beldade e não pouparam elogios. Gata demais, disse uma. Uma sereia mesmo, afirmou outra pessoa. Uma deusa, destacou a terceira. O que vocês acharam das fotos postadas por Yasmin Brunet e do corpo da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! E aí Abertura